O Silvan, a gente está falando dos números crescentes da venda de carros seminovos e usados. Por que esse tipo de mercado está crescendo mesmo na crise? É, porque durante a crise as pessoas têm que tomar certas cautelas, se o agarro vai fazer uma reserva para alguma outra dificuldade, fica preocupado se a empresa dele vai conseguir a estabilidade, se o emprego vai estar garantido. Então as pessoas estão optando em comprar um carro seminovo, que subiu demais o zero também. O zero, o dólar, por exemplo, quando estava 2,40, agora foi para 3,90, baixou para 3,50 e o carro teve esse aumento. As montadoras não tiveram como repassar esses valores para o zero. E o seminovo não teve aumento, o seminovo estabilizou o valor, não caiu até, inclusive não caiu porque o zero subiu demais, que era para inclusive não ter caído. Mas a diferença entre um carro 2015 para um 2016 e um 2017 está gerando em torno de 30%, chega até a 40% de diferença em certos modelos. Nédson, a gente está falando de compra e venda de carros usados. O comércio, esse comércio, está bom? Está aquecido? O mercado aqueceu. Aqueceu agora no final do ano, principalmente, ele dá uma aquecida. Ele dá uma melhorada no comércio, o carro usado dá uma melhorada boa, né? Maritão, o que te atrai no carro usado? Ah, eu acho que assim, é preço mesmo, porque o novo você, a partir do momento que você tira, compra um carro zero, sai desconcessionário, já tem uma desvalorização. Então, eu prefiro um carro usado, semi novo, né? Semi novo, sempre. Sim, consegue encontrar. Sempre consegue encontrar com qualidade. Quais são as outras vantagens que a pessoa tem na hora de comprar um carro usado? O carro já vem emplacado, com o PV apago, aí você paga só uma transferência de propriedade, que é bem mais barato do que um primeiro emplacamento. Tem diversos, o carro semi novo, por exemplo, você tem a opção de, ah, essa versão eu não quero, porque eu quero aquele um que saiu com o multimídia de tal forma, com o Bluetooth, que eu quero, né? Que muitas vezes, na hora que você vai comprar o zero, é mais quatro, cinco mil reais a parte que você tem que pagar. Então, são N vantagens em comprar um carro semi novo. E também, sem dizer também, que a lei do consumidor, ela protegendo cada vez mais o consumidor. Fez, no primeiro momento, nós, lojistas, vendemos com dificuldade, né? Tanta garantia para o lado do cliente. Mas, no fim, se tornou também um ponto muito positivo o cliente ter a confiança de comprar um carro e saber que tem um respaldo bom ali. Não tem perigo de comprar um carro que tenha sido batido, né? Sinistrado perto total. As lojas se preocupam demais com isso, tá? A gente faz todo, as lojas têm todos os filtros possíveis para que isso aconteça. Para não acontecer, tem que ser zero essa possibilidade, tá? Para que o cliente esteja bem seguro. Tá, e assim, a pessoa que vai comprar um carro usado, o que ela precisa olhar? Quais são os pontos que ela precisa dar uma atenção um pouquinho maior? É, a pessoa chega hoje no carro usado que realmente quer estado, né? Já vê estado, pneu, quilometragem, assim, a marca, entende? Que é um carro que esteja em ótimo estado que tem uma diferença já de valores para, realmente, para sair uma troca bem feita, né? É uma situação legal. E que garantia que o cliente tem? Existe um prazo aí para que ele possa recorrer ao lojista em caso de defeito, qualquer tipo de problema? A garantia da lei do consumidor são três meses, tá? Tem algumas lojas já dando, estendendo essa garantia para um ano, mas a lei pede três meses, mas os lojistas, eles não querem o cliente por uma vez só, sempre quando o cliente vem com alguma reclamação que realmente tem afundamento, né? Todos os que eu conheço vão, atendem, resolvem o problema, porque não querem o cliente por uma vez só, querem que ele vêm trocar de novo. A pessoa que vai até uma loja, ela pode levar um amigo, um atueiro, um profissional para analisar o carro junto com ela? Claro, claro. A loja, inclusive, a gente faz questão disso. Pode levar, sim. Pode trazer, né? É uma pessoa de confiança, não tem problema, não pode trazer. E as condições de compra, assim, a questão de pagar a vista, mas é vantajoso esse negócio? Essa negociação é vantajosa? As duas coisas. Eu já comprei a vista e já comprei financiado também. Depende das circunstâncias do governo. Mas o usado vale a pena financiar? Vale, vale a pena financiar.